Voltei! Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz dois dozinhos Não dá pra disfarçar Ele tá no teu olhar Se eu comecei vai terminar Então desce Estrego na tua cara Que a menina é brava e você vai Cê tá pronto! Vai logo com isso! Tô envenimado! Primeiro passo! Calma! Infinito! Pegou? Eu não vou fazer isso nem foder Você falou que ia tentar! Não é assim que falar meu nome Não é assim que escrevi o meu nome Esse é o certo e o errado some Me disseu Essa não é minha idade, nem mais velho nem mais novo Minha idade de verdade não vou repetir de novo A chequeira é mais baixa, a chequeira é mais alta Essa aqui é a minha altura, vamos parar de ser chatos Likes para que me compres um iPhone 11 Mil Mil? Uma pergunta Com quem? Com quem? Estou roubando? Estou bem Ela não é? Semdi Não Ascena Tenho Não Porque eu sou feião, ninguém me quer, meu irmão